Tudo nessa vida está pra começar Quando for a hora, sim, será Tudo no seu tempo, tempo de passar Viver é seguir pra algum lugar O que posso fazer se venta pra todo lado? O que vou dizer se ninguém me perguntar? Como vou saber se fico desocupado? Todo lado tem um lado, lado de lá Onde se vai chegar? Talvez um bom lugar pra se viver Certeza que chorar se vai E trilhos pra se levar o trem Tente se soltar Quando o amor chegar Deixa a correnteza te levar Peste numa flor Tente flutuar Tudo está aí pra se contar Olhos pra se olhar As estrelas rebrilhando Ouvidos pra escutar O ronco dos oceanos Boca pra cantar Canções, amores e ciganos Sonhos pra sonhar Um lugar sem desenganos Onde se vai chegar? Talvez Um bom lugar pra se viver Certeza que chorar se vai E trilhos pra se levar o trem Certeza que chorar se vai Onde se vai chegar? Onde se vai chegar? Talvez um bom lugar pra se viver Certeza que chorar se vai E trilhos pra se levar o trem Tente se soltar Quando o amor chegar Quando for a hora Assim será